Tô com saudade de assustar a Gabi Ela tá no banheiro Saudade de te assustar Pera que eu achei ela tá muito quieta Jota, ainda bem que eu saí do banheiro assim, né? O poder tá sendo bem pior, né? De roupão, né? O poder tá sendo bem pior do que eu sair, né, minha linda? De roupão, né? Beleza Oi, Léo Tudo certo? Beleza? A gente já vai explicar porque o Léo está aqui no nosso quarto Tudo bom, amiga? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E aí, gente? Tudo bacana? Já tamo de roupão Tcharará Tcharará Estamos num cenário diferente De roupão De roupão Ó, quase quebrou pé agora De roupão Soppa branquinho, branquinho, branquinho Vai estragar o sofá todinho Gente, tamo de roupão Maior felicidade da vida Exatamente Estamos no Jocão porque estamos no... Hotel Por quê? Porque hoje começa o dia de verão Essa semana inteira cheia de lives E a gente já tá aqui porque hoje é o primeiro dia A gente, no caso, vai apresentar o dia de verão Pra quem não conhece, entra no canal da Dia Estúdio E aí vocês vão entender melhor o que é o dia de verão Tá bom? Mas... Hoje não está leve, meus anjos Não, hoje não tá nem um pouco leve Ontem foi aniversário do Rafa E a gente quer o quê? Trollar ele, né? Porque ele nunca é trollado nesse canal, basicamente Não, nunca E aí a gente pensou numa coisa que é possível fazer por aqui Exatamente isso A gente vai fingir que a gente brigou Nossa, eu abusei do corretivo Não, não, não Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum não A gente vai falar que a gente tá estranhando uma com a outra E que ontem a gente se estranhou pelo zap Isso Ah, só um detalhe Ontem a gente falou assim Pega quartos separados Quarto separado No hotel Porque a gente tava em quarto junto, né? Exatamente E daí pra dar a entender que a gente tava meio brigada Isso A gente falou, não, pega um quarto pra mim E aí pega um separado pra Gabi Melhor, melhor, melhor A gente tá falando assim E aí assim O Léo Vai filmar meio escondido assim É Vai rolar umas tretas A gente prende o jogo que eu vou pegar meu telefone Vou ligar pro Rafa E vou mandar mensagens pro Rafa De prints de conversas minhas da Thaly Da gente meio brigada Da gente meio choteada Faz todo esse fuzuê E a Thaly vai atrás do Rafa E vai contar pra ele pessoalmente que a gente brigou Isso Léo, tu vai Léo, olha aqui Você tem que ser invisível, Léo Tu tenta pegar umas coisas que ele fala Sei lá, acompanha ele em algum momento Tá bom? Pode assim com a câmera então Fechado Fechado Fechou Tá, então a gente não sabe se vai dar certo Pode dar errado? Normalmente vai Que hoje Que o vídeo é pra hoje Então assim, meus anjos Aêêêêêêêêêê, se der uma merda, vai assim mesmo Então, beijão, beijão, beijão Tamo brilhar então Não Tamo brilhar então Vou acabar brigando de verdade Quer ficar assim Vem então Vem então Exato, aí não vai ter nem graça, né? Eu acho que eu... Não, eu vou descer, tu fica aqui no quarto. Eu vou ficar aqui no quarto. Tu vai ligar pra ele. Mas antes, vamos mandar mensagem uma pra outra pra gente ter o print. Isso, a gente vai se conversar tipo, Ai, Gabi, cala a boca. Ai, tipo, ai, cala a boca. É todo o zato, pessoal, cala a boca? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ah, cala a boca, cala a boca. Tá, enfim, é, eu vou atrás do Rafa. Beijão, 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 beijão. Tchau, tchau, tchau. Boa sorte. Beijão. Boa sorte. Então vem então. Eu e a Gabi tamo brigada, hein? A gente tá estranha uma com a outra. Vai ser o último vídeo do canal, hein? Cara, como eu não sei o que falar, eu vou falar só umas coisas genéricas. Tipo, cara, eu não falei isso. Ruim? Você vai brigar? Ah, já sei. Tu manda assim, ó, vamos ensaiar o negócio de hoje? E aí eu falo assim, não, não tô afim. Tá, boa. Boa! Vamos ensaiar o rolê de hoje? Miga, que eu vou te dar um soco. Minha lê. O rolê de hoje. Gente, a gente vai brigar real até o final do vídeo. É, vamos ensaiar o rolê de hoje? O que que eu boto? Ó, botei N vírgula, N. Tô afim. Tipo, não, não tô afim. Bem grossa. É que eu já lê, né? Já lê que era isso. Aff, cara, vai ficar assim? Isso, boa. Outra hora a gente conversa, outra hora a gente conversa é bom. Você quem sabe é aquela mãozinha assim? Que é bem irônica. Você que sabe. Você abriga, você abriga, você abriga. Gente, vamos jogar o print aqui na tela? O que que vocês acham? Vocês acham que o Rafa vai acreditar ou não? Por favor, fala aqui sim. Eu acho que ele não vai acreditar, mas segue o bonde. Eu vou ficar, eu vou ficar aqui no quarto só pra ver, cara. Cara, tu não ri no meio do negócio. Depois eu desço. Não ri no meio do negócio. Eu tô nervosa. Cara, tu tá nervosa. Fica longe. Não ri. Tá, eu vou botar um esparadrapo na minha boca. Alô? Oi, amigo. Oi, amiga. Pode falar? Tu viu o print que eu te mandei? O que que é isso? Então, não sei. Tá desde domingo com uma cara estranha comigo. Convidei ela pra fazer um solê e não quis fazer. Tá me respondendo assim no ar. Aí ontem a gente tava falando, ela falou do quarto separado. Ou seja, tô eu aqui no meu quarto e ela não sei nem onde tá. Você nem se chegou. É uma mentira. Tô te falando. É sério? Uhum. Fez. Estamos em quarto separado. Eu não sei nem se ela chegou. Como assim, cara? Mas a produção nem falou, nem tinha autorizado esse quarto separado. Como assim? Cara, não sei. A gente pediu ontem e... E é isso. Tá, e agora, cara? Tem que ir atrás dela? É, também não sei. Só sei que, assim, a gente não ensaiou nada de hoje. Tipo, a gente não se encontrou até agora. Então... Não, não vimos o roteiro, não ensaiamos. Não sei onde ela tá. Não sei como é que vai ser a live. Não sei nem se ela vai olhar na minha cara quando tiver na live. Cara, a gente tá me zoando, né? É difícil. Eu falei com ela ontem, que ele se peça, que ele tudo. Como assim? Pois é. Não sei. A Thalia não sei porque que ela tá assim também. Não sei se é TPM, porque não tem explicação. Tá bom. Tá, vou ligar pra ela. Tá bom. Tá. Beijo. Tchau. Ele vai me ligar? Ai? Acho que sim. Ai, não. Gente, será que ele acreditou? Tô meio na dúvida, será? Se ele vai te ligar... Não sei. Como que se eu vou pra lá? Pra lá onde? Vou procurar ele. Fala que tá chegando, porque eu falei que tu não tava aqui. Que merda! Tá, se ele me... Ah! Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Ele tá me ligando. Fora de rir. Eu não consigo mentir. Não ri, não ri, não ri, não ri, não ri. Vai lá. Oi. Oi. O que aconteceu? Aconteceu o quê? CLEAR GABRIES. Ai, não tá... Como assim? Ai, tá difícil, Rafa. Imagina o que aconteceu. Ah, não sei. Tipo, ela fala que eu tô estranho, mas na real ela que tá, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Como assim, cara? Se não apresentar uma live hoje... Tá. As duas, então obrigadas. Como assim? Tá, eu encontro ela ali na hora, a gente faz, né? Não, gente. Até parece. Ela me diz que eu pedi um quarto separado. Ah, pedi? Mas o que que tem? A gente tem que ficar sempre junto? Ai, cara, dá um tempo. Sei lá, eu fui perguntar um negócio pra ela, ela me respondeu super grossa. Daí, tipo, pra mim ela não me aguenta mais. E aí eu pedi o quarto separado, entendeu? E aí eu pedi o quarto separado, entendeu? Ai, queria ficar um tempo. O que que tem também? Ai, gente, que saco. Tá, tá. Eu tô chegando, eu vou... Onde é que tu tá? Tô aqui no... Onde vai ser o estúdio? Tá, eu vou aí. Tá, tá, tá bom. Já vou chegar aí. Não conta pra ninguém, tá? Tá, não. Não vou contar, mas é que tá aqui. O pessoal tá aqui, tipo, ali no suíte. Principalmente pros youtubers. Eu tô aqui no cenário. Tá. Tá. Tá, beleza, pessoal. Beijo. Beijo. Ah! Ah, tu mandou bem. Eu achei que tu ia rir. Eu achei que tu ia rir. Eu achei que tu ia rir também. Eu achei que tu ia rir também. Tá, agora o próximo passo é a Taylin encontrar o Rafa pra ela fazer tudo que a gente fez agora, só com o jeito pior, porque vai ser ao vivo. Tchau, amiga. Vou lá então. Tchau, amiga. Ó, não riem. Não riem. Não riem. Confia em dia. Eu não vou rir, eu não vou rir. Falócio. Gente... É aqui. Léo, é aqui, né? É aqui. Tu entra primeiro. Depois tu entra. Rafa, precisa de alguma coisa aqui? Pode ser as tuas câmeras? Claro. Gente, tô aqui na suíte do lado que eu vou tentar dar uma espiada pra ver se eu consigo ouvir alguma coisa do que está acontecendo. Vamos ver se rola. E aí, amiga. O que aconteceu? Ai... Não pode ser um cabelo. Cara, mas como assim vocês dois brigaram? Vocês estão separados. Vai estar cheio de gente aqui. Não passe, Rafa. Não passe, cara. Pô, vocês me ligaram, falaram... é... vamos fazer um negócio com a Taylin, a Ara. Vamos gravar com o pessoal, vamos fazer vídeo com o canal. Sim, porque aquele dia tava tudo bem. Mas enfim, não tem como agarrar fazer sozinha. Sim. Ai, eu tô a fim, sinceramente. Cara, vocês estão me zoando, não é possível. Tipo, como assim agarrar fazer sozinha? Nossa, Rafa tá muito... puto. Faz tempo que eu nem ele assim. É isso. Cara, vocês brigaram por algum motivo, eu não tenho que contar. Só pode, eu não tenho essa. Eu reconheço vocês, ó. Vocês não querem falar, beleza? Não querem falar, tá tudo certo, mas assim... Não tem essa de, ai, não, tem alguma coisa. Óbvio que tem alguma coisa. Eu vou lá no quarto de vocês. Ah! É o teu quarto separado. Tá, vou no quarto de uma e uma que eu tenho que no quarto da outra e a gente conversar. Ah, então tu chama a Gabi. Tu chama a Gabi e... E aí me avisa. Tá? Léo, entra aí. Miga... Tu me ligou três vezes, eu não sei o que fazer. Mentira. Aham. Não atendi ainda que eu não sei o que fazer. Três ligações perdidas, tudo bom? Que que é sério? Ele falou pra mim que ia te ligar. Tá, só quero saber o que eu vou falar com ele direitinho no telefone. Eu falo, vou procurar a Thalita. Isso. Eu falo assim, ah cara, na real eu vou falar... Vou resolver isso, tipo assim. É, vou resolver isso. Tá, beleza. Tô nervosa. Eu também. Ah! Mas tu acha que ele tá acreditando pelo amor por favor? Ah, eu acho. Não, é porque ele tá nervoso porque hoje tem o lance do dia de verão. Aí se a gente ficar tipo... Ah, ele tá bolado. Oi gente. Tudo bacana? Beijão. Espero que sim. Ah, tá. Tô com essa merda do meu lado. Não faz merda. Espera. Rafa tá ligando. Alô? Oi amiga, eu tava no elevador. Onde é que vocês estão? Cara, não sei onde a Thalita tá, mas eu tô indo procurar ela. Cara, acabei de encontrar com ela lá na suíte, mas assim... Não tô acreditando, sabe? Se acontecer alguma coisa que você não tô querendo me contar. Tá, depois eu te explico direito, tá? Vou procurar ela primeiro. Tá, mas onde vocês estão? Onde tu tá? Onde ela tá? Não sei. Vou procurar ela lá pra baixo. Não sei. Não sei nem que quarto ela tá, tá ligado? Tá. Qualquer coisa eu te aviso. Ah, tu não sabe isso. O que tu tá falando? O que tu falou? Eu vou resolver isso, eu vou resolver isso. Ah, esqueci de falar nada. Vai ficar nervosa. Meu, pronto. Vamos lá pra piscina e ali tu tem que avisar ele que eu estou na piscina, Léo. Fechou, eu vou lá então. Fechou, vamos. Valeu, vamos. Bora. Rafa, Rafa. Rafa. Deu ruim em casa. As vilãs estão discutindo da frente de fã, na frente de todo mundo lá, a piscina. Onde elas estão aqui? A piscina. A piscina lá de trás. A gente vai ali na... Na piscina da Vila aí, por favor. Valeu. Elas brigaram por algum motivo que elas não estão falando qual é. Tenho certeza. Eu conheço elas. Tipo, deu alguma treta ali entre as duas. Não faz sentido. É... Cara, trabalham... Essas trabalham juntas há quatro anos. Elas nunca ficaram sozinhas, separadas em um quarto. Essa lá embaixo, ó. Lá na piscina lá. Cara, como assim, gente? Cara, como assim que não vai rolar de fazer live hoje? O jeito que tá não vai rolar mesmo. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Rafa? Quer saber o que aconteceu, Rafa? Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! A gente não conseguiu trazer todo mundo a dia, porque no caso estão trabalhando mesmo, né? A gente conseguiu catar uma galerinha aqui. Dá oi, galera! Aê! Mas a gente queria te dizer, Rafaela, que a gente não esqueceu do seu aniversário, que você é o melhor diretor que a gente conhece. Entendi. Daí ligaram de manhã, já deu probleminha, né? Deu probleminha, já deu manhã! Prentizinho, né? No celular, né? A gente deu um sustinho nele, tadinho. Porque faz tempo que ele não cai numa trollagem, faz tempo. É verdade. Galera, obrigada por ter parado o trabalho aí. A gente não esqueceu de acender a vela, mas... A gente não acendeu, né? E estamos dizendo a idade do Rafa pra galera! Trinta e dois! Opa! É verdade, verdade. É uma verdade. É isso, amigo. Feliz aniversário! Ai, meu Deus, sério. Eu tava assim, ó. Não é possível. O que aconteceu com essas duas? Elas brigaram. O que aconteceu? Não tô entendendo. Quarto separado. Não tô entendendo. Amigo, quando a gente tava te ligando ou tu ligava, a gente tava uma do lado da outra. A gente tava se rachando. A gente achou que tu não ia acreditar, sabia? Então esse é o videozinho de hoje? É o videozinho de hoje! Que eu ia ter vídeo hoje! Não ia ter vídeo hoje! É isso! Ô, amigo, só um minutinho. O que? É... Só um minutinho. Ai, vai te agredir fraca! Opa, eu tô sem medo! Vai, 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 vai! Tanto bruxo, não! Ó, leva a outra! O que? E o Feliz aniversário! Aê! Cara, eu vou matar vocês, só isso. Tu ama a gente, né? Ele ama a gente, galera. Dá tchauzinho aí, Rapinha! Galera, se você gostou dessa trollagem, quer mais trollagem? Rafa, curta esse vídeo maravilhoso! Isso! Ainda bem que deu pra gente fazer um negocinho hoje, né, Rafa? Fala, adeus! Não, vamos ver! Nem ver! Gente, curta esse vídeo! Não! Não! Gente, corta! Corta! Galera, galera, galera! Peraí! Beijo, beijo! Ah! Tchau! Beijo, tchau! Tchau, até a porta, galera! Valeu! Ai, gente, foi isso, né? Um beijinho bom, né, que essas duas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?